O que Deus pensa do fofoqueiro que causa contendas? Provérbios capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que o homem maligno não é transparente. Ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Ele tem dois discursos, né? Ele aparenta uma coisa, mas como a gente costuma dizer, por baixo do pano, ele mostra outra, ele faz outra. Ele não é claro, ele não é transparente. Esse homem de Belial, esse homem maligno é uma figura também do anticristo. Aquele que tem, podemos ler lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Ele causa duas impressões. Ele tem a aparência de um cordeiro, mas ele fala como um dragão. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, nós encontramos essa mesma característica nos homens que são dos últimos dias. Capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Os homens dos últimos dias, que é justamente o tempo que nós vivemos. Capítulo 3, versículo 1, de 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa lista tem tudo que é de ruim que pode ser encontrado no ser humano. Mas aí o versículo 5 fala, tendo aparência de piedade. Então são pessoas que têm tudo isso e parecem piedosas. Esse é o caráter também, vai ser assim o caráter do anticristo. E esse é o caráter também do próprio Satanás. que hoje ele se apresenta como anjo de luz e os seus ministros como anjos de justiça, ministros de justiça, os seus servos como ministros de justiça. E ele é enganador. E o seu trabalho de enganar é justamente de acusar, de causar distúrbios. Esse é o objetivo de Satanás. O primeiro pecado lá no Éden, ele acusou a Deus. Ele começa acusando a Deus. Assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Então ele já causou ali uma dissensão entre Eva e Deus. A primeira coisa que aconteceu ali no Éden foi alguém causando uma desconfiança, falando com palavras de duplo sentido ali, exagerando no que Deus falou. Ele coloca desconfiança na cabeça de Eva. Em relação a quem? Em relação a Deus. Em relação ao Criador. E assim é o diabo e assim vai ser sempre o diabo. E o seu emissário lá nos últimos dias, em Apocalipse, ele vai ter esse caráter também. Parece uma coisa, fala outra. E o bloco aqui de texto, o pensamento todo do nosso texto de Provérbios capítulo 7, que começa falando do homem belial, ele vai terminar falando daquele que semeia contendas entre irmãos. E isso foi o que Satanás começou no princípio, semeando uma contenda entre Eva e Deus. E Eva caiu na conversa dele. Quando Satanás subiu ao céu, ou estava já no céu, e se apresentou diante de Deus, ele tentou criar uma contenda entre Deus e Jó. Dizendo, olha lá, Jó não é tudo isso não. E aí, criando uma desconfiança em Deus. Esse é o que cria contendas, esse que cria inimizades, fofocas, né? É a mesma coisa fofoca, né? É a pessoa que fala uma coisa com a boca, mas com os pés, com os olhos, com os dedos, faz sinais que só podem ser identificados por algumas pessoas. E quando a palavra aqui em Provérbios fala das coisas que Deus aborrece, e a sétima, que a sua alma abomina, Provérbios 16, essas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. É até estranho, né, quando a gente lê essa lista. Porque o versículo 17 fala mãos que derramam sangue inocente. Nos fala de homicidas. E Deus, obviamente, sim, aborrece o homicida, né? Deus odeia o homicida. Porém, a sétima coisa Deus abomina. É uma abominação contra Deus. E quantas vezes nós não fomos homicidas, né? Mas fomos causadores de contendas entre irmãos. Como é mais fácil do que matar uma pessoa, as consequências físicas e legais são muito menores ou quase inexistentes, né? Mas aos olhos de Deus é pior até do que o homicida. E é estranho pensar isso. Porque, na verdade, Deus, ele enxerga as coisas no seu aspecto amplo. Nós enxergamos as coisas na base da causa e efeito aqui na Terra. O homicida, ele matou a pessoa, matou a pessoa. Foi um ato, acabou ali, né? Mas o que semeia contenda entre irmãos, ele vai causar um dano maior, um dano que vai se alastrar para mais pessoas. Porque isso contamina, né? Quando eu chego para alguém e falo assim, ó, fiquei sabendo uma coisa daquele irmão lá. Ao invés de ir falar com o irmão, né? Eu crio pessoas contra aquele irmão e às vezes nem sabe o que está fazendo. Passa perto, aí muda o discurso, né? Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Então, como são graves as coisas quando elas acontecem na esfera daqueles que são da fé. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net www.fema.org 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 www.fema.org